Graças e paz, igreja, amém? Quem já tomou posse da tua vitória nesta noite, dá um glória a Deus. Aleluias! Eu agradeço, primeiramente a Deus, a vida da nossa liderança, apóstolo Valdivino, bispe Irene, pastor Edson, que é o pastor desta casa, aleluia, por mais uma vez, irmão, está participando do Abala Valinhos pela segunda vez, amém? Também, confesso para os irmãos, aleluias, que recebi a minha porção nesta noite, aleluias, e eu creio que você também recebeu, nesta noite você não vai sair da mesma maneira que você entrou, aleluias. Deus abençoe a cada guerreiro que está a minha retaguarda, no nome de Jesus, aleluias. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, que é muito rápido, aleluias, pela oportunidade que foi me dada, você que pode, se coloca de pé, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Abra tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 28, glórias ao Senhor Jesus, Deus abençoe a vida da minha esposa, aleluias, no nome de Jesus. Livro de Gênesis capítulo 28, vamos estar lendo o versículo primeiro, no nome de Jesus, glória a Deus. Quem achou, diga amém, o povo está lendo, diz assim, Gênesis 28, versículo 10, irmãos, me perdoem. Diz assim, partiu pois Jacó de Berseba e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posto na terra, uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 19 E chamou o nome daquele lugar, Betel, o nome porém daquela cidade, dante era luz. E Jacó fez um voto dizendo, Deus, for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, E der-me pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu Pai, o Senhor será o meu Deus. Amém? Irmãos, eu não tenho teologia, não sei falar bonito, mas eu sei dizer que o Senhor, Ele cura, liberta, transforma, providencia, abre porta, fecha a porta, traz à existência aquilo que não existe, só para confundir o adversário da minha vida e da tua vida nesta noite. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias! Irmão, todos nós já ouvimos a história de Jacó. E bem que sabemos, e conhecemos que Jacó, aleluias, é dado por enganador. Aquele que o passou para trás, irmão. Mas, eu quero que você, nesta noite, aleluias, nesses minutos que foi me dado, que você já conhece a história de Jacó. Eu quero que nesta noite você venha entrar comigo, em algo que Deus me deu. O Jacó que conhecemos, o Jacó que já ouvimos, que até mesmo, é motivo de inspiração para muitos. Muitos se espelham, muitos veem o que Jacó passou. Mas eu quero dizer algo nesta noite, para você que entrou aqui e já foi ministrado. Muito o Senhor disse sobre deserto, o Senhor disse sobre pão, e quando eu vi essa mensagem, o Senhor me dizia, diga para os meus filhos, que o deserto não é o fim. Diga para aqueles que estão aqui nesta noite, que sinônimo de deserto não é falência. Sinônimo de deserto, é onde você vai ouvir o que Deus tem para você para 2023. Talvez você entrou aqui debaixo de um deserto, irmão. Debaixo de lutas e provas. Achando até mesmo que Deus te esqueceu. Aleluias! Mas eu quero te dizer que nesta noite, Deus vai falar contigo de maneira sobrenatural. Algo poderoso do céu vai descer aqui nesta casa. E Deus vai agir ao meu e ao teu favor nesta noite. Não, você não entendeu. Você talvez entrou aqui nesta noite, com o pensamento e a visão de Jacó. Ou até mesmo de palavra, dizendo que você é um enganador, que você não vai dar certo. Que você é fruto do acaso. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu ainda estou no controle da tua vida, meu filho. Eu estou no controle da situação. Acalma teu coração. O melhor ainda está por vir. Quando lemos o capítulo 28, no versículo 10 e 11, a Bíblia vai nos dizer, apóstolo, que Jacó, ele foge para o deserto. E quando ele chega no deserto, a Bíblia vai nos dizer, Jacó, ele pega uma das pedras. Se ele pega uma das pedras, é porque existiria mais pedras naquele lugar. Então, Jacó pega uma das pedras, segundo a Bíblia vai dizer. E Jacó vai fazer essa pedra como travesseio. Mas se você ler, no Hebraico, aleluias, Jacó, ele vai pegar uma dessas pedras. Por quê? Porque Jacó pega várias pedras. E qual o propósito, pastor? Jacó começa a cercar em volta. Porque de noite, os animais, os insetos, saiam para caçar. E no Hebraico, ele pega uma das pedras, aí ele deita sobre ela. Mas por quê, pastor? Jacó vai pegar uma das pedras, e vai fazer como travesseiro. Por quê Jacó vai fazer em volta de ti, um cercado de pedras, para que os animais, não vinham até Jacó, e pegassem ele naquele deserto. Então, a Bíblia vai dizer, que agora Jacó, ele deita. Por quê, pastor? Porque Jacó caminhou pelo deserto. E eu quero dizer para você, que está ligado nesta noite, deserto cansa. Deserto tem sol. Deserto, às vezes, você procura recurso, e não tem. Você anda pelo deserto. Talvez você entrou aqui nesta noite, aleluias, debaixo de um sol escaldante. E você diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Assim como Jacó, precisava deitar-se, descansar um pouco. Jacó só precisava, de alguns minutos, para descansar. Jacó enfrentou o sol, enfrentou o frio da noite. Agora Jacó está frágil. E ele vai deitar. E quando Jacó deita, aleluias, todos nós conhecemos, ele vai ter a visão, da escada. Só que vamos ganhar tempo. Jacó vê anjos, subindo e descendo. Aí eu vejo uma manifestação divina de Deus. Porque Jacó fugiu. E quando Jacó foge, eu quero entrar nesse contexto com você. Talvez Jacó não teve tempo, Jacó não teve tempo, de fazer uma malinha, com roupa, com veste. Jacó não teve tempo, de se preparar para fugir. Jacó fugiu, para sobreviver. E quando Jacó deita, e começa a ter aquela visão divina, e diz, eu vou fazer a minha cerca de pedras, para que animais, não venham a me pegar. mal sabia Jacó, que Deus já tinha enviado anjos, para o guardar naquele deserto. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Talvez você está procurando recursos, e Deus está dizendo, já estou te guardando faz tempo, meu filho. Você só está aqui, por causa dos anjos, que eu tenho enviado, para te guardar, para te livrar nesse deserto, que você está enfrentando. Talvez você está com Elias, pedindo a morte, mas o Senhor conhece a tua história. Deus sabe da tua fraqueza. Deus sabe da tua estrutura. Deus me trouxe aqui, nessa noite, para dizer, não vai faltar recurso, no deserto, que você está passando. Deserto é currículo. Deserto não é para você tirar a vida. Deserto não é para você subir. Aleluia, numa ponte dizer, chega, basta. É o Senhor dizendo, até no deserto, eu cuido de você. Até no deserto, eu tenho anjo para você. Tu está preparando tudo, mas eu já tenho preparado. Aleluia. Oh glória. Jacó então começa a ter essa visão divina, de anjos que sobem, de anjos que descem. Só que eu não quero entrar nesse aspecto agora. Então depois de Jacó, vivenciar tudo isso, no capítulo 28, no verso 20, aonde lemos, a Bíblia então vai dizer, que Jacó, ele faz um voto. Em algumas tradições, está pedido. E eu quero que você leia comigo, que eu já vou partir para o final. Jacó agora, ele chega no deserto, e vai fazer, quatro pedidos. E eu fiquei me perguntando, Senhor, por que Jacó fez, quatro pedidos? Porque ele não teve tempo, talvez foi o último café da manhã, que ele teve com a mãe dele. Talvez foi o último momento, que ele teve com a mãe, não sei se ele chegou a almoçar, eu não sei se deu tempo de, se preparar. Ah, então Jacó vai fazer, quatro pedidos. Vamos lá? O primeiro pedido que ele diz, ele fala para o Senhor. E Jacó fez um, voto, dizendo, se Deus for, comigo. Eu vou repetir. Primeiro pedido, se Deus for, comigo. Jacó está dizendo, presença. Segundo pedido que Jacó faz, se o Senhor me, guardar. Jacó está dizendo, proteção. Tem gente que está entendendo, eu vou melhorar. Jacó continua dizendo, Senhor, eu preciso de mais um pedido, qual que é o terceiro pedido, Jacó? Se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, Deus estava dizendo, provisão. Provisão. Tem mais um pedido, Senhor, qual que é o pedido? Senhor, eu preciso de paz. Jacó estava dizendo, xalão, preciso de paz. Preciso de paz. Tem gente entendendo. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que Jacó fez esse pedido? Deus falava, meu filho, ele saiu, não teve provisão, não teve tempo de se preparar, mas eu já tinha preparado tudo para ele naquele lugar. Deus está mandando eu te dizer nesta noite, deixa eu liberar uma palavra para você, talvez você saiu de 2022, debaixo de palavra maldizente, não teve tempo de se preparar, não teve tempo de guardar, não teve provisão, mas Deus está dizendo, 2023 chegou o ano de você viver milagre. Chegou o ano de você viver milagre. E como eu vivi milagre, vai ter presença, vai ter proteção, vai ter provisão, e vai ter paz para a tua vida. Jacó saiu correndo, não teve tempo de se preparar, então ele faz esses quatro pedidos para o Senhor, eu preciso do que? Da tua presença, porque é onde a presença chega, até aquilo que era para dar errado, dar certo na tua vida. Jacó está dizendo, eu saí todo despreparado, mas se a presença do Senhor for à minha frente, é milagre certo na minha vida. Sem a presença pode ter pão, mas não acontece. Sem a presença pode ter porta aberta, mas não abre. Sem a presença pode ter o alvará, mas se Deus não falar que vai sair, não tem como. Isso é o que eu estava dizendo, eu preciso da tua presença. A tua presença endireita aquilo que está torto. Segundo o Senhor, eu preciso da proteção. E agora eu já vou finalizar. A palavra presença, no hebraico, ela quer dizer, panirra. A palavra presença, no hebraico, quer dizer, panirra. Se Jacó estava dizendo, que precisava da presença, e a presença guardava, Jacó estava dizendo, Senhor, eu preciso da panirra, da tua presença. E no hebraico, presença, panirra, quer dizer, aquele que vai junto. Não, eu vou melhorar, para ver se você entende. palavra presença, palavra presença, no hebraico, quer dizer, aquele que vai junto. Aquele que não abandona. Aquele que está do lado direito, do lado esquerdo. Aquele que está à frente, que está atrás. Aquele que cura, aquele que carrega. Aquele que está de manhã, está de tarde, está de noite, está de madrugada. Aquele que está de janeiro, a fevereiro, março, abril, dezembro. Jacó estava dizendo, eu preciso da tua presença, porque a presença não abandona. Presença. Segundo, eu preciso, Senhor, da proteção. Quando ele diz, e me guarda, guarda, proteção. E a palavra, proteção, no hebraico, ela diz, shimahami. Está entendendo, porque você está aqui, nessa noite? Porque Deus ouviu, que você precisava. E o que quer dizer, shimahami, pastor? Shimahami, no hebraico, quer dizer, proteção. Proteção, proteção daquilo, que você está vendo, e aquilo, que você ainda não está vendo. Jacó está dizendo, Senhor, eu estou indo, mas eu não sei, o que eu vou enfrentar, mas se tiver, shimahami, proteção, o Senhor, vai quebrar o laço, o Senhor, vai me livrar, o Senhor, vai me abençoar. O que eu preciso, é da tua presença, e da tua proteção, na minha vida? Deus está dizendo, eu te livrei, de laço, que você nem imaginava, que tinha feito, contra a tua vida. A sepultura, abriu uma, duas, três vezes, mas todo momento, eu estava com você. E você só está aqui, nesta noite, é para me adorar. Olha quantos laços, já foram cortados, na minha vida, e na tua vida, porque, a presença, e o shimahami, de Deus, chegou primeiro, Deus sempre, chega primeiro, na minha, e na tua vida. Terceiro pedido, de Jacob, Jacob vai dizer, se me guardar, nesta viagem, que faço, me der, pão, para comer, e vestes, para vestir, porque, não teve tempo, de, arrumar uma linha, não teve tempo, de se preparar, então, ele pede, pão, e vestimento, e quando eu lembro, de pão, e vestimento, me traz a memória, provisão, você não entendeu, Jacob estava dizendo, eu preciso de provisão, eu preciso de provisão, e provisão, no hebraico, quer dizer, leboche, quer saber, o que é leboche, provisão, no hebraico, quer dizer, leboche, que quer dizer, aquele que multiplica, eu acredito, que meia dúzia, já entendeu, para você, liberar o glória, que está aí dentro, de você, diz, aquele que multiplica, provedor, não, agora, você tem que dar, um salto da cadeira, senão, você está muito ruim, aquele que traz, a existência, aquilo que não existe, Deus, Deus traz, aquilo que não existe, a existência, Jacosta estava dizendo, eu preciso da tua presença, eu preciso que você me guarda, mas senhor, e se eu não tiver, eu faço ter, senhor, mas o que eu tenho é pouco, eu multiplico, mas eu não tenho nada, eu trago a existência, para te guardar, senhor, mais um ano, de 2023, veio de baixo, de palavra, o senhor está dizendo, eu vou prover, para você, eu vou prover, para a tua vida, aleluia, até se eu liberar, uma palavra de Deus, para a tua vida, já vou encerrar, aleluia, Deus vai multiplicar, aquilo que você tem, pastor, eu não tenho nada, Deus vai trazer a existência, aquilo que não tem, eu estou pregando, um Deus da Bíblia, irmão, aleluia, os Deus que, vou encerrar, vou fechar a Bíblia, Jacó diz, senhor, agora eu preciso de paz, eu tenho a proteção, eu tenho a presença, eu tenho a provisão, e agora eu preciso de paz, é a paz, é a paz do senhor, não é a paz que você diz, a paz, a paz do senhor, que você deita e dorme, tranquilo, a paz que você entende, que Deus está no controle, de todas as coisas, que ele não te abandonou, deixa eu profetizar, para a tua vida, se coloca de pé, no nome de Jesus, 2023, Deus tem preparado, o melhor para a tua vida, você vai vivenciar, e viver milagres, irmão, Deus vai prover, a presença de Deus, é contigo, não te esqueça, aleluia, deste culto, desta noite, Deus vai prover, aquilo que até você, não tem, para mostrar, que Ele é Deus, na tua vida, e vai prover, e vai prover. E vai prover. A CIDADE NO BRASIL